ônibus lotado não sobe o morro do abrigo e passageiros precisam descer situação do povo aqui que está indo para a enseada o senhor fala tanto dos comércios tudo bem está doença não está vindo mas olha aqui ó os ônibus lotado o senhor não toma nenhuma providência a gente teve que descer porque o ônibus ia voltar com mais tudo todo mundo aqui trabalha tem família quando volta pra casa olha aí ó a situação ver se dá para fazer alguma coisa porque foi a atitude mais que o senhor falou que ia tomar quando o senhor entrou para prefeito que era ajudar a gente que é cobus da mesma palhaçada desde quando o senhor entrou está perto do senhor sair a gente sofre para caramba dessa dessa porcaria dessa empresa ver se dá para fazer alguma coisa por favor a situação aqui ó obrigada obrigada